Música 98 anos se passaram desde que a Aparecida de Goiânia foi fundada e como amadureceu rápido a metrópole que hoje tem 600 mil habitantes Comércios e indústrias chegaram e atraíram gente vinda de toda parte em busca de oportunidade Achei Aparecida uma boa cidade para buscar isso, né? Vanessa nasceu aqui e sente orgulho disso E é uma cidade muito boa, né? Que vem melhorando cada dia mais Tem também quem veio para a Aparecida em busca de qualidade de vida É o caso do José Fernando, aposentado que há um mês trocou Recife, no Pernambuco, pela cidade Todo mundo tem em casa, na igreja Encontrou refúgio aqui? Amém, encontrei Se não fosse o isolamento social, José Fernando participaria pela primeira vez das festividades em homenagem à cidade Hoje, ele teve que se contentar com o descanso solitário Já o pequeno Aparecida e se estava empolgado Queria ver sabe o que? É o carro de bobeiro Se o desfile fosse acontecer, a gente ia assistir, né? Que é um... Presenciar é uma história que a gente tem que conhecer um pouco mais, né? Nos últimos anos, o aniversário de Aparecida foi comemorado aqui Na Avenida Independência, no Parque da Família, Setor Vilagem e Garavelo E é estranho, nesse dia 11 de maio, ver a rua assim, praticamente vazia Normalmente, o dia começaria com o tradicional desfile cívico Depois, os aparecidenses poderiam cantar parabéns com um bolo de 98 metros Para fazer ajuste aos 98 anos de idade da cidade No ano passado, segundo a Prefeitura, o local reuniu cerca de 20 mil pessoas Mas em tempos de pandemia, isso não é possível O que não significa que não teve comemoração Logo no domingo, teve show, isso mesmo Uma live do cantor sertanejo Leonardo com o filho Zé Felipe Leonardo estava previsto para encerrar o Aparecida Show Festa realizada todo ano Mas que precisou ser suspensa por causa do isolamento social Toda a renda arrecadada na live vai ser doada para uma casa de apoio Que atende pacientes com câncer em Aparecida O lugar é gerido pela mãe de Leonardo Alimentos e produtos de higiene também serão destinados à Secretaria de Assistência Social Durante a transmissão, o prefeito Gustavo Mendanha deixou uma mensagem Nesse dia tão especial, o dia das mães, nesse showzaço Quero desejar aí sucesso, um beijo meu amigo Zé Felipe, arrebenta, valeu, com Deus Na manhã dessa segunda-feira, houve o hasteamento de bandeiras Que aconteceu com a presença do prefeito na Praça Administrativa O evento foi sem público, para evitar aglomeração A cidade ainda foi abençoada em um sobrevoo ecumênico Sem dúvida, Aparecida é hoje uma das maiores riquezas de Goiás Graças a um povo de fé, batalhador e cheio de esperança Eu adoro, tá com 10 anos que eu vim do Ceará e eu amo Aparecida Eu adoro, tá com 10 anos que eu vim do Ceará e eu amo Eu adoro, tá com 10 anos que eu vim do Ceará e eu amo